Meus amigos que assistem os vídeos do Chaguinha Pescador, meu muito obrigado Obrigado por estar com a gente, obrigado por assistir mais um vídeo aqui no canal Já quero convidar você que está chegando agora nesse vídeo que ainda não é inscrito Para se inscrever aqui com a gente, dar aquela força Deixar o joinha aí para fortalecer o canal, não é isso? Nós agradecemos e ficamos muito felizes com cada um Porque nesse momento, senhoras e senhores, amigos e amigas A gente está na casa do Chico Museu, olha só Estamos por aqui na casa da mãe do Chico Estou aqui com o meu amigo José Armando, que veio lá de Joaquim Pires, Piauí É o homem que tem um canal no Youtube, Piauí Pesca Sub, que já está chegando a 5 mil amigos É isso aí, você que está assistindo aí, que não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like aí, dê uma força para a gente ver A gente está começando e nas pescaria aí, quase todo dia a gente tem vídeo novo aí, tá? Já fiz o convite para o Chaguinho para ir pescar com a gente Sempre me enrola, porque é muito ocupado, eu entendo o lado dele do Chico Museu Que é o cara que está muito ocupado, é como vocês veem os vídeos aí Com o Patônio e mais pessoas aí, né? Que não param, é andando direto Hoje é Gui das Mães, é Domingão Já, o Chaguinho já foi cedo para fazer as atividades dele, o Chico também Até que, enfim, a gente deu para almoçar aqui hoje, junto, né? Trouxe um peixe lá do Joaquim Pires Com certeza Trouxe tilápia, trouxe tucunaré e cromatar Que é o peixe que o Chico gosta, pessoal, vocês que nunca sabem, é o cromatar É cromatar, é o peixe que está direto mesmo É, aí eu trouxe para ele, e aí a gente fez o almoço aí, também de conta churrasqueira, arcei o peixe E todo mundo comeu, mas ninguém comeu nem 5 quilos de peixe Pois é Eles são fracos do peixe, viu? É fracos do peixe Aí sobrou o peixe para jantar e eu acho o almoço amanhã e é isso aí, moçada Se inscreva aí, tá? Pior aí, pesca subir, dá uma força para a gente aí A gente está na luta aí Com certeza, muito obrigado E eu estou esperando o Chaguinho lá É em breve, em breve, meus amigos É, o Chaguinho vai estar lá, mas nós lá fazendo aqueles vídeos, aquela pescaria, aquela resenha Comendo o peixe assado na beira d'água, com farinha de pula Vai ser bom demais Vai ser em breve, meus amigos Porque é igual o nosso amigo José Armando falou A gente tem as nossas ocupações Mas para tudo a gente precisa Dar um jeitinho Dar um jeitinho Marcar um dia e vai dar tudo certo Inclusive eu quero ir até com o Chico Museu Para a gente comer o peixe assado lá pela beira d'água, viu? Porque o peixe... Gostoso na beira d'água Gostoso na beira d'água O peixe em si, de qualquer jeito é gostoso Mas na beira d'água parece que tem um tempero melhor, viu? O tempero é diferente Nem lajar muito não A mão com aquele gostinho do sangue é que dá o tempero Com certeza É isso aí E aí hoje a gente passou o dia junto aqui Você vai ver vídeo lá no canal Piauí Pesca Sul Com o nosso amigo José Armando Você vai ver vídeo Saiu um vídeo agora uma hora da tarde Daqui já de hoje, né? É, não, da pescaria de ontem De ontem, é Aí os vídeos de hoje, gente O sol tá atrapalhando aqui um pouco Mas a gente vai mudar de lugar Aí os vídeos de hoje também tem vídeo aqui O José Armando gravou pro canal dele Lá na TV Cultural Chico Museu também tem as resenhas O senhor gravou e gravou a gente tratando o peixe, né? Com certeza, foi exatamente Pegou a gente com a mão na massa Exatamente E o José Armando que faz aquela pescaria sul Que é uma pescaria muito importante Que assim Pesca seletiva, né? Seletiva, pesca consciente E a gente é muito criticado A gente que pesca sul A gente é muito criticado por muitas pessoas A visão que quem pesce mergulho acaba com o peixe Negativo Nada a ver Você tá vendo o peixe Você pega o peixe que você quer Entendeu? Você que assiste a gente aí Pode observar Eu não atiro em peixe pequeno, moçada Não atiro Eu gosto de ficar filmando Tem hora que dá vontade de nem fazer o disparo Ficar só observando a natureza O quanto é bonito Com certeza Atopê com muito jacaré Muita raia Tartaruga O único bicho que eu não vi ainda Foi a cobra sucuri E eu peço a Deus que nunca ela apareça Na minha frente Então assim, as pessoas Têm essa mal visão da pesca sul O cara tá pescando de mergulho Ele vai acabar com o peixe Ele mata tudo Ele engol fogo na mata Negativo Exatamente Às vezes assim Nós que pescamos de tarrafa Às vezes é muito mais fácil A gente levar todos os peixes Que a gente pega naquela tarrafada Porque você acha que é só aquela e nada mais Ou você não tá vendo debaixo da água É, às vezes os, como é que se fala Os peixes adultos estão com os filhotinhos andando ali Aí a pessoa joga tarrafa lá Eles não sabem, né Porque ele jogou a tarrafa e pegou E a gente que mergulhou, a gente tá vendo Eu já mostrei muito A gente chama de mareta, né O Tucunaré ali andando com os filhotinhos Bem miudinho ali O quanto não a gente acha naquelas pedras Cheio de ovo Aquele Parece uma manchinha de farinha branca ali Colada umas pedras ali E os dois estão ali, ó Fiscalizando, vigiando, protegendo É, é que dali a gente não vai fazer a captura do peixe aqui dali Porque ali é um crime Que pegar o peixe Estão desolvando, né Ali é a reprodução dele E aí quem pesca de rede, de tarrafa Não vê isso E pega o peixe Não sabe se o peixe tá desolvando ou não Se tá com o filhote ou não É a mesma coisa que você jogar uma tarrafada no escuro É É desse jeito E a gente que pesca Eu assim, pessoal Já pratiquei Avisar pros nossos amigos Tem até vídeo aqui no canal Chaguinha Pescador Onde a gente Fez algumas pescas sub Não fui muito feliz assim Porque eu tô iniciando E também pra pesca sub Tem um segredo Pra gente praticar mais e mais Pra aumentar a apneia E Tem que saber se comportar Tem que saber se comportar debaixo d'água Exatamente E a apneia também É verdade Ó, eu tenho quase 5 anos que mergulho Eu não fico 2 minutos debaixo d'água, não Não fico Mas pra mim já tá bom, né Mas só que tem gente Que fica 4, 5 minutos Aí eu fico assim Rapaz, como é que o cara consegue Ficar 5 minutos Porque quando eu comecei É igual a gente que tá falando aí Não durava 50 segundos Ora 30 segundos, 40 Ele já tava morrendo Sou focado Hoje não Hoje eu fico 1 minuto 1 minuto e meio Depende da temperatura da água Quanto mais a água fria Menos a gente fica É verdade Tem todo um segredo É E aí se você se bater muito também A apneia dura menos Quanto mais quieto Mais você dura Na apneia Tem isso Porque por todo movimento Que você faz embaixo d'água Ele tá consumindo Consumindo a tua apneia Como se fosse um carro Assumir na ladeira Você tem que pisar bem Pisar forte Pra poder subir A mesma coisa Quanto mais você se mexe Mais Vai gastar energia É verdade Aí você tem que chegar ali E baixar quietinho na espera Ali Observar ali o peixe Aí o peixe ele tá lá de longe te olhando Aí ele te vê ali O peixe ele é curioso Ele vem Vê o que que aconteceu ali Que bicho é aquele Que ele não viu Não conhece Aí ele vem Mas ele só vem Se você ficar quieto Se você ficar se mexendo Ele não vem Ele fica lá de longe te olhando Você não tá vendo ele Mas ele tá te vendo É verdade Isso aconteceu comigo Que uma vez eu mergulhei E eu vi um peixe E eu fiquei muito ansioso Muito ansioso Meu coração aumentou As batidas cardíacas E ele escuta E o peixe voltou Viu Ele não encostou O peixe sente o coração Vibrar Exatamente Eu consultei um amigo Eu mandei mensagem Para o Ricardo Silva Falando O Ricardo Silva É lá do canal Nordeste Pesca Sul Lá de Ceará É um amigo da gente Aqui também Pescou com a gente já Já várias vezes E aí ele foi e falou Não moço Se você Se agoniar o peixe Escutar batidas do coração Fiquei só ouvindo Aí eu mandei mensagem Para os irmãos E a irmãs falaram A mesma coisa Tem que ficar quieto Quanto mais comportado ficar Mais o peixe vai se aproximar E outra coisa também Cheguinho O peixe Ele está ali te olhando Você não pode Grelar o olho nele Tipo um gato assombrado Porque se você Grelar o olho nele Ele sente o olhar de mal Esse cara aí Ele vai me pegar Você passa a vista E fica Que não está vendo ele Entendeu Você não pode Afirmar a sua vista No olho dele Você tem que ir Disfarçando Tipo um gato Não quer pegar uma rolinha Aí quando você Leva uma ponta Devagarinho aqui Aí que dá a posição Tira e você atira Porque se você ficar Quando ele olhar assim Atraente mesmo No peixe O peixe Ele sente que É predador O peixe tem um monte De coisa Que Um monte de segredos Não é mistério Muito É verdade Pois aí Os irmãos aqui Muito curioso Para ver o tanque Aqui do Chico Museu Ah e o meu também Está feito já viu Eu estava vendo O vídeo acompanhando Pois é O meu já está pronto Só falta a gente Fazer o filtro E instalar o soprador Que já está lá Em casa também Está perto É e colocar os alevinhos O do Chico aqui Já está em pleno funcionamento Vamos dar uma olhadinha aqui Mostrar para os nossos amigos Aqui do canal Chaguinha Pescador Eu estava observando aqui Daquele dia que eu ia para cá Eu acho que não tem nem um mês Tem não Não tem um mês não Eu vou colocar os alevinhos Bem miudinho Bem miudinho Hoje aqui o peixe Que está mais Maior que um dedo Já Olha aí Olha aí O tamanho já está Nunca não consegue pegar É aqui tem um mistério A gente não pode chegar E colocar a mão Dentro da água Dá para ver Está maior que um dedo O peixe Isso Olha aqui pessoal Olha como é que o peixe está manso Aqui Chega daqui Daqui a sombra Se tivesse aqui um pouquinho Olha assim Se tivesse um pouquinho De ração Só para a gente Não sei onde é que está a ração Mas já estão bem gravidos Os peixes aqui Rapaz Cresce ligeiro Cresce ligeiro Porque assim É a questão do Do acompanhamento Do manejo De colocar a ração Nas horas certas A quantidade certa E também o oxigênio É 24 horas É A oxigenação aqui pessoal É 24 horas Desse jeito E aí Eu só parabenizar Mais uma vez Que o nosso amigo Rodrigo Ferragens Nosso amigo Sítio Cesário Porque Foi eles que implantaram Esse projeto Muito bacana Viu Gostei da ideia Pois é Uma ideia fantástica Olha a impressão Que está Quando você está aqui Olhando para esses Negócios aqui Jogando para cima A impressão Que está enchendo direto Que está enchendo direto É É verdade E outra coisa também assim A questão do tanque Aqui ser As paredes redondas Exatamente Para o peixe Andar em volta do tanque E se sentir no infinito É Porque se ele for daqui Para lá E tivesse um canto Aí ele ia voltar Ele ia sempre achar Que o espaço está curto É Ele pode andar aí 24 horas Nunca vai chegar no final É uma boa ideia Viu É Uma criatividade importante Assim Rapaz Eu perguntei Para que essa linha Ele falou que é Para Mossego 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 A noite Eles Mossego Ele pesca Pesca Não sabe O morcego É um predador De peixe Viu O morcego Martim pescador Bentivis Severino Aí o morcego Vem aí Toca aqui as asas Nessa linha Ele não Ele não vem mais Pois é Daqui a pouco A gente vai jogar A raçãozinha aqui Mas vamos sair Desse sol quente aqui Vamos mais para ali Andar mais por aqui Pois é O tanque aqui Em perfeito funcionamento Aqui O filtro A água A água cai aqui Aqui é um nodo Ou é o cocô do peixe Lá É Aqui é o cocô do peixe A feza É verde Isso Aí aqui Um nodo Isso Aqui vai ficar tudo Nessas escovas biológicas E a água aqui Já sai Já sai limpa Viu Olha a diferença Aqui É reaproveitado É reaproveitado Ela já cai Nesse outro lugar Aqui E aí assim Não precisa estar enchendo Todos os dias Não é bacana a ideia Rapaz Rapaz E a demanda Está grande Aqui na região Eu Eu fico Estava me falando De manhã Os pessoal Estão Atrás desse homem Direto aí Para fazer Esse tanque Que bom né Que bom Bom para todo mundo Bom para todo mundo E agora Recente eles vieram Nosso amigo Rodrigo Ferragem Nosso amigo Cesario E aí construíram O meu tanque E do Chico Coebbe Aí ficou só a parte Da finalização Que eles Deixaram na responsabilidade De pôr em entrevista Ou da roça Põe um cabo Muito inteligente E aí O Chico Coebbe Arrumou um pedreiro Um cabo respeitado também O nosso amigo Zé da Gata O ano também é bom É bom no trampo E aí o meu tanque Do Chico Coebbe Está mesmo Só mesmo A gente fazer É Só fazer o filtro E a gente já comprou A bombinha Que joga água aqui dentro A bombinha do retorno E o Rodrigo Marro Cesario Trouxeram O soprador Aí depois a gente vai Comprar o gerador De energia Porque aqui Não pode faltar energia Nem um minuto Viu Falta energia Tem que ter o gerador Tem que ter o gerador Porque aqui é o seguinte Aqui são A capacidade De água desse tanque É 30 mil litros E É muita água É muita água Mas aqui é colocado Mil e trezentos peixes É um metro e meio de fundura É só um metro É Um metro Quer dizer Ali perto ali do Do overflor Onde está aquele balde ali Ali vai ficar mais Mais fundo um pouco Porque ele é Feito rampado E aí tem que ter oxigênio No doze Porque mil e trezentos peixes É muito peixe Vai tirar por seis meses Por seis meses Ele diz que o ideal mesmo É você colocar mil e trezentos Por quatro meses Você tira Trezentos E deixa só mil Aí por seis meses Eles vão dar aí Um quilo Vai dar novecentos gramas Cresce ligeiro Cresce ligeiro Porque uma tilápia Ela é nativa E na natureza Ela demora Para desenvolver Demora Não cresce rápido Não Não Às vezes até nos açudes Assim que a gente faz Os açudes Barreiro A gente coloca Os peixes de lápia Para criar Com seis meses Eles estão dando Trezentos e quatrocentos gramas E aqui já vai estar Dando um quilo A tilápia Ela reproduz muito Exatamente Eu perigo que sejam Quatro ou mais Por ano Por ano A desolva dela Aí qualquer água A gente testa Por isso que aqui Ela não vai Não vai reproduzir não Quer dizer Não vai gerar não Não A tilápia Que ela pode Agora os ovos Ela pode desovar E o overflow Vai levar tudo Que tem de alevino E de ovo Vai cair tudo ali No filtro Aí fica lá Não é importante Ele disse que Justamente por isso Ele disse O que que acontece É justamente nos açudes O peixe não desenvolve Porque você bota Mil tilápia Quando for com seis meses Já tem quase dez mil Aí a ração Você perdeu o controle Da comida Da ração Para os peixes A tilápia Ela é tão importante Que qualquer açude Que você coloca tilápia Depois que ela reproduzir A primeira vez Você pode secar ele Deixar sua lama A lama seca Fica toda rachada Na hora que chove E tem água nova Ela brota de novo Ou as ovos Ficam dentro da lama Só se jogar cá o rio E mexer com a terra Para poder matar A tilápia Rapaz É Eu já vi muitas histórias Aí já Eu já vi pessoas Que mexem também Com peixe Falando isso aí Não é Lá na lagoa do Cajueiro Tem também Lá tem criatório De gaiola No tanque No meio da lagoa Aí eles falaram isso aí Que a tilápia Se joga Em qualquer açude Pronto Pode jogar lá Não precisa jogar com isso não Lá ela se vira É, é verdade Já fomos qualquer coisa Ela é um peixe da África Ela não é brasileira Ela veio de outro país A tilápia Foi pra vir pro Brasil E aí hoje Tem tilápia Todo o Brasil E tem tilápia Vocês comentam que no Nordeste Aqui tem criação de tilápia demais Tem, é verdade Logo o clima também Favorece Favorece E a tilápia é um peixe Bem consumido É bem procurado Pelas pessoas Que é gostoso Moço com a tilápia Igual a uma que o Zé Armando Trouxe hoje aqui pra gente Três quilos Faltou uns gramas Pra três quilos Faltou pouca coisa E eu nem comi De alguma coisa Só com uma atrasinha Tá bom Eu vou ver os pessoal Feliz E comendo peixe É a vontade Mas também Você come peixe quase todo dia Você come peixe todo dia Você faz a pesca sub Você só pesca Só pega o peixe Selecionado É Porque também pessoal O Zé Armando pesca Mas a intenção é gravar E mostrar as imagens É tão bonito Você ver debaixo d'água Assim Os cardumes de peixes E tucunaré Todas as espécies Porque essas pessoas Podem achar assim Que o Zé Armando pesca Direto pra vender Não De vez em quando Vai vender uns quilos É lógico Porque você tem que colocar Um kit na sua moto Gasolina E precisa Da manutenção Do equipamento de pesca Precisa arrumar uma canoa Também é uma coisa Muito difícil também Que eu acho também É pra gravar Você encontrar um cardume de peixe Pra você gravar Muito difícil Porque tipo assim Tem peixe Mas é peixe pequeno Eu não gosto de estar mostrando Qualquer coisa Eu gosto de mostrar Uma coisa que a pessoa Para pra assistir Rapaz Que cena é essa daqui Que mais bonita Tão de peixe É verdade Porque quando eu acho Um cardume de peixe Eu fico Eu faço Três, quatro vídeos Ali de dois minutos Só olhando ali Depois que eu Ver o maior Eu faço o disparo Mas ali Se eu não fizer o disparo Ali Se a minha pneu Aguentar cinco minutos Ou mais Ele não sai da minha frente Se eu ficar bem comportado Quetinho Eles ficam ali Me olhando Eles me arrudeiam todinho Me arrudeiam todinho Tem hora O peixe é tão engraçado Ele passa tudo Na minha frente aqui Se eu tiver com a mão Recuada O arpão Ele passa bem aqui Descanso de dois palmos Aqui pra minha cara Só que ele passa por cima Nas minhas pernas aqui Eu não veio Quando eu me espanto Cheguinha Eu tô com o naré Sai aqui Um meio metro aqui De mim aqui Aquele bichão Porque a máscara Ela tem um certo grau Dependendo da distância Eu tô vindo nesse pé Quando eu olho aqui Eu tô com o naré Eu faço Eu desço Aí quando eu vejo Que tem peixe Aí eu levanto de novo Dou uma respirada Bastante Ligo a câmera Porque agora é a da imagem Aí eu desço E faço a imagem Porque imagina Se eu andar com essa câmera Direto Dentro da água Ele gravando Ele pode colocar uma bateria De caminhão Pra alimentar ela O dia inteiro É É desse jeito nele É uma câmera A câmera é especial Ela grava debaixo da água É Ela é pequenininha Uma câmera Mais dentro do tamanho Maior que a casa Eu faço coisa pouca A bateria dela É uma bateria quadrada Grande A bateria dela é grande Pra Que ela consome Muita carga É porque é debaixo d'água Né? E ela pode É Aqui mergulha Aqui o Ricardo Circo Mergulha Você pode ir até 30 metros de fundura Ela suporta De 30 metros pra frente E aí ela já corrida Dentro da água Na Na case Né? Que é aquela caixinha Que você coloca lá dentro Mas faz mais boa 4K Aí mais mesmo É prefeito É E também Agora Também nessa temporada de chuva Tem muita água suga A gente tem que andar muito Pra encontrar uma água limpa Porque não adianta eu ligar uma câmera Pra me filmar Registrar um peixe aqui De meio metro pra mim Eu tô vendo ele Mas a câmera não tá vendo Tem gente só sozinha assim Mexendo E a pessoa que tá do outro lado Assistindo Na TV Não sei lá Eu não tô vendo nada aí Mas eu tô vendo Eu pessoalmente Já fica ruim Então você tem que Passar uma água boa Uma água mais ou menos limpa Pra poder você fazer Aquela imagem É verdade E a pessoa do outro lado Lá não tá É, não vai apreciar as imagens É Já sai logo do vídeo É verdade Eu gosto de assistir os vídeos Assim porque Rapaz É muito bonito Eu já mergulhei algumas vezes E é muito bom A gente ter o contato assim Com os peixes debaixo d'água É outro mundo Olha, eu ia falar a mesma coisa É outro mundo É verdade Ela só esquece todos os problemas É Olha, você não dá fome Não dá sede O dia passa rápido Esse rapaz Já deu cinco horas Eu não acredito Você quer continuar Na atividade É desse nível E quem inicia Não quer terminar Só quer Cada dia É Continuar Avançar E Continuar É É desse jeito É desse mesmo É um esporte Que eu gosto muito Gosto muito A pesca surda É É bom demais Eu também Eu também pratiquei poucas vezes Pretendo ir mais vezes Porque Tipo assim Aqui na nossa região Também é fraco Nem toda água dá visão É raridade Você encontra uma água Que dá visão Mas no verão É A pessoa pensa que a pesca surda É qualquer lugar Não Precisa de De uma água limpa Né Transparente Para que a gente Também não adianta Uma água limpa Sem ter peixe Sem ter peixe Se você está filmando Só pedra Resistindo só pedra Né Garde água Não tem gás Tem que ter Tem que ter Quando se movimentar Embaixo da água É verdade E para isso Por isso que a gente anda muito Por isso que a gente anda muito Enquanto isso O museu está lá Conversando mais O professor Arnaldo Do canal As Aventuras Do professor Arnaldo E aí estamos por aqui Ele gosta do mato É Os Arnaldo com mais de 5 anos Que pesca Mais de 5 anos E quantos anos de canal? Rapaz De um ano e pouco Eu achei que ia fazer Um ano agora Não Já passou de ano já Passou de um ano É Porque até então Antes você só pescava Aí depois Você veio a ideia do canal Por que não? É Foi o Ricardo Silva Do canal A Noventura Ele que me incentivou Ele me incentivou tudo De abrir o canal Porque eu já praticava Só que eu estava aprendendo E eu também aprendendo O Youtube é tudo É lá que ensina Mocê era para que a gente Quatro horas Pesquisando Eu doido Para me aprofundar E aprender Aí eu fui Encontrei O Ricardo Silva Que fez um vídeo Bic na caixão de Urubu Falei Rapaz Esse cara Gravou bem aqui pertinho Aí eu fiquei curioso Nesses vídeos dele Aí eu Comecei a assistir Os vídeos dele Aí já mandei mensagem Para ele Ele me respondeu E aí Está aí hoje Hoje Meu parceiro aí Que me ajudou muito E está me ajudando Com certeza Sempre vem na casa De nós aqui Ele insistiu muito Ele abriu o canal Eu falei Ricardo Eu não sei Eu sou da mata Sou caipira Não moço Você consegue Aí ele foi lá Pegou um celular E abriu o canal E me ensinei a editar E aí eu fazia Rarra a ele Mas ele Com muita paciência Agradeço muito a ele Hoje eu tenho o canal aberto E está divulgando Muitas coisas Que as pessoas Têm curiosidade de ver Através dele O Ricardo Silva É verdade Ele está me ajudando ainda Sempre que eu preciso De alguma coisa Para ele me ajudar Me dar uma dica Alguma coisa Sempre é ele Cara É ele e o Silvio Aqui também Que me ajudam Nossa configuração É o Chico Que mora mais perto O Ricardo mora em Horizonte Horizonte Ceará É verdade É Londres E aí Sempre ele vem aqui Gravar com a gente Fazer as pescarias A resenha É Comeu o caruru Mas nós vem cá Agora também Agora que eu estou Agora que eu estou Agora que eu estou Estou Eu estou Gravei o jacaré E ele falou assim Deus da fé De um jacaré Que ele fez xixi Ele falou Viu um jacaré monstro Eu assisti o vídeo Lá E eu estava do outro lado Estou me pescando Aí eu vi nele Conversar Eu falei Que recado da canção Mas quem Aí eu assuntei Ele estava gravando Uma coisa lá Ele estava contando Uma história dele lá Aí foi lá ver o homem Lá para cá Assombrado Armando rapaz E o jacaré ali Que não é normal não Jacaré monstro Aí tem aquela zoada Estou todo mijada Que ele falou Aí eu vamos lá Eu vou gravar ele também Vou chegar bem pertinho Aí cheguei logo O jacaré já tinha ido embora O jacaré Falei O jacaré estava com mais medo Que você E você assombado O jacaré O jacaré foi embora E para que ele conversar Lá perto É desse jeito Ele já foi embora Ele já foi embora O jacaré não faz medo Só que ele não sabe O jacaré não faz medo Eu já toquei com muito jacaré já Vai chover Vai chover Está bonito o tempo Que de chuva Já toquei com muito jacaré O jacaré só te ataca Só te morte Se você pisar nele Se tropeçar nele Mas se você tinha Mergulhando ali Viu ele lá Você para Ele está lá Ele está morrendo de medo Ele está com os olhos abertos ali E está com as patas Aqui no ponto de correr Se você tocar nele Você sai da frente O jacaré não faz chuva não O tinho é na frente Vai embora Vai embora Então assim Não precisa ter medo De tanto eu ver o jacaré Já estou acabando medo Eu torço para me ver um Para me registrar ele Mas eles são espertos também Tem uns que não esperam a gente Quando ele percebe Você está se aproximando dele Ele cai fora Cai fora E aí deu certo Ele tabacou esse jacaré Agora Fiquei de resisto E nesse mesmo dia Eu topei com o outro também Que foi até um repórter ouvinte Que foi um que eu topequei Ele duas vezes Entrei para o bairro dele Eu vou com o bichão aqui E eu entrei para o bairro dele Mas que cena eu tope essa daqui Aí eu fiquei Aí eu topequei ele Ele deu um Rapaz Ele deu uma lapada E desceu E ele só não bateu na minha cabeça Porque eu baixei muito rápido Ele passou aqui de cima de mim Aí parou aqui de novo Eu falei Vai tomar outra Ele eu tome Tocou no mundo Para mim é uma graça Porque eu já me acostumei Já tem costume Já está Já se acostumou Com essa situação Aí se eu ver um jacaré Debaixo d'água Eu grito Lá embaixo d'água Não sei se vai sair Ou som lá fora Vamos para ali Que vai chover E o canal com mais de 2 mil amigos É só agradecer Viu porque É 2 mil e trezentos e pouco 2 mil e trezentos Muito é o Chaguinha E o Chico Museu também Que está dando as forças para a gente E você que está assistindo a gente Que não é inscrito Se inscreva Desse seu like aí Dá uma força para a gente Que está começando aí Que a gente tem muito mais Para mostrar para vocês Com certeza Eu já quero convidar os amigos aqui Que estão assistindo esse vídeo Nesse momento Que ainda não conhece O canal do nosso amigo José Armando Que é o Piauí Pesca Sub Meus amigos Façam convite Vamos lá conhecer Se você gostou dos conteúdos Do rapaz se inscreva E nesse momento É muita chuva Vamos lá Vamos lá E aí meus amigos É só alegria É só gratidão E aí já já Nós finaliza o vídeo Valeu